5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente nela Ô maqueiro pra sofrer Chorei, dentro do brega eu chorei Quando tocou nossa seresta eu lembrei Chorei, 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 chorei Sardade da minha rapariga Chorei, dentro do brega eu chorei Quando tocou nossa seresta eu lembrei Chorei, 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 chorei Sardade da minha rapariga, chorei 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente nela Ô maqueiro pra sofrer Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Sardade da minha rapariga Chorei, dentro do brega eu chorei Quando tocou nossa seresta eu lembrei Chorei, 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 chorei A dar de dar, minha rapariga, chorei Puxa cachorro das teclas Pra meu parceiro com o Pantera, raparidão Felipe Seca, S.A. Produções Pra sua E sobre a guia, repertório Meu parceiro Alcione Paredão Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver É o breguinha Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Carreta desmantelo Seu breguinha Jaca CDs Tocando tudo Meu parceiro Alcione Paredão Boroneto Sangres Crown Produções Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não é assim que some Quem dera acordar-se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem Que não me abalei Agir naturalmente Pra você não ver Que dentro dos meus olhos Reflete você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço Tenho um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver E agir naturalmente Pra você não ver Que dentro dos meus olhos Reflete você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais Me lembro mais E tudo que eu faço Tenho um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não sai Por isso não me sinto preparado Pra te ver Música 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 Essa é nossa E eu queria ser O céu no guardo Previsão de chuva Pra evitar de ser Sair na rua Não ir pra balada Ficar só em casa E eu queria ser E eu queria ser O pneu furado do seu carro agora Pra você cancelar o seu rolê na hora E dar bolo naquele idiota Eu queria ser O elevador do prédio em manutenção Queria ser seu pai agora só pra dizer não Não vai sair esse daí não é futuro não E eu não vou mentir que eu Ele ia ser a boca do seu atual Pra te beijar ruim e você fala mal Ele não beija igual meu ex Errei na troca Só pra ouvir você ligar pedindo volta Ele ia ser a boca do seu atual Pra te beijar ruim e você fala mal Ele não beija igual meu ex Errei na troca Só pra ouvir você ligar pedindo volta E eu queria ser O céu no guardo Previsão de chuva Pra evitar de você sair na rua Não ir pra balada Ficar só em casa Eu queria ser O pneu furado do seu carro agora Pra você cancelar o seu rolê na hora E dar bolo naquele idiota E eu queria ser O elevador do prédio em manutenção Queria ser seu pai agora só pra dizer não Não vai sair esse daí não é futuro não E eu não vou mentir que eu Teria ser a boca do seu atual Pra te beijar ruim e você fala mal Ele não beija igual meu ex Errei na troca Só pra ouvir você ligar pedindo volta Teria ser a boca do seu atual Pra te beijar ruim e você fala mal Ele não beija igual meu ex Errei na troca Só pra ouvir você ligar pedindo volta Puxa cachorro das telas Isso é um breguinha pra bater na mala do carro Bora! Carreca pitbull meu parceiro Alcione Paredão Eu fiquei com a pessoa Já tinha uma pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR É igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Bora! Meu amor a todos os motoristas de aplicativo Isso é o breguinha pra bater na mala do carro Bora meu parceiro Kaique Paredão LP Paredão Meu parceiro Bruno Paredão Tamo junto Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR É igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Portal da Rocha Meu parceiro Juninho Bora Pirateiro CDs Gustavo Gravações E o Chan CDs Bora Marcelo Divulgações Toma o azulzinho e a sopra É o prostituto do sax Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Complica ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo em sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Puxa cachorro das teclas Seu breguinha Pra amanhecer com a ligação da mulher do bregu Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo em sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na montada Puxa cachorro Nas teclas É o cachorrinho Nas teclas Puxa Puxa neném Ai meu breguinha Respeite a música Alô decepção Essa gelada Essa gelada É consequência Do que eu tô Passando na sua mão Doidinho do paredão Essa seresta Que tá tocando Agora forço a ligação Dragona da minha saudade Do beijo Covarde Covarde Que me trocou Pela boate Azul Azul Igual a cor Das nota de cem Que a clientela Joga no seu corpo Nú Azul Azul Igual a cor Das nota de cem Que a clientela Joga no seu corpo Nú É mais uma Dubreguinha Puxa neném É o cachorrinho Das teclas Pra dona Da minha Saudade Do beijo Covarde Que me trocou Pela boate Azul Azul Igual a cor Das nota de cem Que a clientela Joga no seu corpo Nú Azul Azul Igual a cor Das nota de cem Que a clientela Joga no seu corpo Nú Azul Azul Igual a cor Das nota de cem Que a clientela Que a clientela Joga no seu corpo Céu E do abraço O dia deixou o cheiro dela A minha camiseta preta Amigão Para o meu parceiro Feito o som Céu breguinha pra bater na mala Dos carros E do abraço A minha camiseta preta Tem o perfume Tem o perfume dela E agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Cê vai voltar Cê vai voltar de novo De novo vai esquecer Algo pertence seu Pra mim aqui me ver A galera da equipe Cá já sou Seu breguinha pra bater na mala Tudo começou na estação Eu tomei o ônibus Você também E eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendi ao te ver Tudo começou E pela janela Você me olhou Pela janela Você sorriu Pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Que pena que você saltou Parar de pensar em você Já são dez pra seis Oito e meia Tenho que trabalhar Na estação Será que vou Te encontrar? Pela janela Pela janela Pela janela Você me olhou Pela janela Você sorriu Pra mim Amor de Buzo Amor de Buzo é assim Assim Te amei Amor de Buzo é assim Final feliz Amor de Buzo é assim Assim Te amei Amor de Buzo é assim Puxa Cachorrinho das Terras Isso é o breguinha pra bater na mala do carro Bora, Zé, ovo, o CD, Jairzinho, o CD Isso é o breguinha Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão Pra não ter fim Não se acende no olhar A cada gesto seu É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Puxa, cachorrinho das teclas Isso é o breguinha pra bater na mala do carro Bora, Kiko Paredão Asquique Paredão Toca o breguinha, papai Bora, meu parceiro Kaique Paredão LP Paredão Isso é o breguinha pra bater na mala do carro Falando de amor Falando de amor Chama Para meu parceiro Gilberto Moura Emos Moura Prime Produções Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Esse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Puxa mais um, ó cachorrinho das teclas, vai! Desculpe chegar sem avisar Mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me ama Ensaia mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonhos de amor Sua voz me chama Sei que parece clichê Preciso de você Meu amor Eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor Vim contar Que ando amargando a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Só com você Céu, breguinha, pra bater na mala do carro Chama Minha Falando de amor E só Deus sabe que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar Com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir Eu acerco essa decepção De ter amado muito Do seu amor de mentos Meu coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca cê vai ser a ex Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser pra sempre A top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito Do seu amor de mentos Meu coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca cê vai ser a ex Do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser pra sempre A top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Agora meu parceiro Aguinaldo Paredão Paredão Comendador Paredão Pesadelo Tamo junto Puxa cachorrinho das teclas Paredão Tinga Madeireira Bora ter da CKSA Produções Seu breguinha Pra bater na mala de todos os carros Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal E bom demais Vendo aqui toda vez Seu breguinha pra bater na mala do carro A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me leva E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Fecho os olhos Bora cachorrinho das tempas Bora cachorrinho das tempas Bora torre Barreto Show Paredão Bora Celtinha Rebaixada de Macajuba Tamo junto é o breguinha Em pleno deserto Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol Meimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Bora meu parceiro Jó Paredão Toca o breguinha papai Teresina Divulgações Bora minha galera Tua Rocha Vídeos TFC Divulgações Entrei no deserto Te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol Teimava minha paz Quando você chegou Não sabe O bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Sucesso do breguinha Chama Eu tava em casa sozinho Fui tomar uma no barzinho E vi o mal que ela me fez Me traiu, me trocou, desfez Eu não tava acreditando Será que ela não beijou por engano Enquanto eu tava trabalhando Você e ela tava no quarto Se pegando assim, ó Oh 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 Fui tomar em casa sozinho Fui tomar uma no barzinho E vi o mal que ela me fez Me traiu, me trocou, desfez Eu não tava acreditando Será que ela não beijou por engano Enquanto eu tava trabalhando Você e ela tavam no quarto Se pegando assim, ó Óh, óh, óh Óh, óh, óh Óh, óh, óh Óh Óh, óh, óh Óh, óh, óh